Bom, a primeira vez que eu fiz o ObMap foi meio estranho, assim, porque era uma prova, a gente recebeu a prova na escola, não sabia como é que era e tal. Daí eu acabei ganhando uma medalha de bronze e isso me deu a oportunidade de participar do PIC. Daí, no início, assim, os problemas no PIC eram bem difíceis pra mim e eu tinha bastante dificuldade. Eu acho que foi essa dificuldade, esses problemas que eram interessantes, mas eram difíceis, assim, que me deu a vontade de querer estudar e aprender mais. E com o tempo eu fui melhorando e conseguindo premiações melhores. Daí, hoje eu tenho três medalhas de ouro, uma prata e um bronze. E eu também participei dois anos do PES, que é o Programa Especial de Preparação para Competições Internacionais. E, assim, foi bem bacana porque o ObMap me abriu muitas portas. Eu não fiz só Olimpíadas de Matemática, eu acabei entrando em outras Olimpíadas também. Esse ano eu vou participar da Latino-Americana de Astronomia Astronáutica, que vai ser mês que vem, no Rio. E eu não teria conseguido chegar, assim, na equipe do Brasil das Olimpíadas se não fosse o PIC, porque foi o PIC que me mostrou esse mundo de Olimpíadas e de... E também, assim, me mostrou que eu poderia ser mais, que eu poderia melhorar muito e que... que eu conseguiria, se eu quisesse. Então, esse é o meu segundo ano do PIC. Eu fiz a minha primeira ObMap, foi quando eu estava no primeiro ano. Hoje eu estou no terceiro. Eu tinha muita influência da minha irmã, porque ela já fazia o PIC há muito tempo. Daí eu acabei entrando e eu aprendi muito nesse ano por causa do PIC. E eu sei, assim, por ela também, por ela ter feito isso há muito tempo, o quanto a ObMap e o PIC podem nos ajudar a aprender mais, a abrir portas para outros mundos. Ah, eu participei de vários EHHs também, eu fui convidada para os últimos cinco, só que eu não pedi vir no terceiro. Mas, assim, os últimos... É, cada encontro é diferente, porque eu acho que... É, são pessoas novas também e a gente fica mais experiente com o tempo e é bem bacana. Por mais que eu tenha participado várias vezes, eu acho que cada encontro é uma experiência nova. É, esse é o meu primeiro encontro e eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena para quem quiser participar e aprender mais, eu acho que é uma experiência muito legal.